Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Inovação nos processos. O governo federal busca mais eficiência, celeridade e a utilização racional dos recursos públicos a fim de reduzir gastos na economia. Tudo para promover o desenvolvimento sustentável e o aprimoramento da entrega de resultados ao cidadão. Para nos detalhar algumas medidas em andamento, eu converso com o secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano Recker. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Olá, Paulo. Prazer falar com você e com os telespectadores do Brasil em Pauta. Secretário, um dos focos do governo federal é a modernização da gestão pública. O que o senhor pode apresentar dentro dessa questão para a gente? Bom, a nossa secretaria trabalha com três grandes temáticas. Contratações públicas, transferências da União e gestão estratégica. Nesses primeiros nove meses de governo, a gente teve entregas relevantes em cada uma delas. Na área de contratações, eu destacaria o novo decreto do pregão eletrônico e o plano anual de contratações. Na área de transferências da União à Plataforma Mais Brasil. E na área de gestão estratégica, três decretos que nós publicamos ainda nos primeiros 100 dias de governo. Fizemos um corte de 21 mil cargos e funções comissionadas. Nós estabelecemos critérios para a ocupação de qualquer cargo ou função no Poder Executivo Federal. E flexibilizamos os mecanismos de gestão da estrutura organizacional. Quais são esses critérios para a ocupação desses cargos públicos, secretário? Os critérios são de dois matizes. Nós temos critérios relacionados à reputação ilibada, idoneidade moral, que esses precisam ser seguidos por qualquer pessoa, seja servidor público, seja alguém que vem de fora para ocupar um cargo na administração. Como se fosse uma ficha limpa. Uma ficha limpa. Inclusive, nos inspiramos na própria lei da ficha limpa e todos aqueles critérios estão ali reproduzidos. E temos também critérios de qualificação, que vão olhar a formação acadêmica e a experiência profissional prévia daquela pessoa. E esses critérios são tão mais rígidos quanto mais alto for o cargo que ela for ocupar. Perfeito. O senhor falou agora há pouco, na introdução, sobre a questão do pregão eletrônico. Existem mudanças, novidades em relação ao pregão eletrônico? Ele já é utilizado em mais de 90% das compras do governo federal? No governo federal, sim. Mas nós lançamos recentemente o novo decreto que regulamenta o pregão eletrônico e nós esperamos, a partir dele, uma expansão maciça da utilização dessa modalidade de licitação. Porque, a partir de agora, com o novo decreto, qualquer recurso que a União transfira para estados e municípios terá que ser executado lá na ponta, também por meio de pregão eletrônico. Então, com isso, a gente espera disseminar essa modalidade nos estados e municípios. E são duas modalidades que foram colocadas em prática? Dois regimes de disputa. Nós tínhamos, até então, só o chamado regime aberto, que é aquilo que os concorrentes vão dando os seus lances e você está vendo os lances que são dados. Você não sabe quem deu aquele lance, mas você vê que foi dado um lance menor que o teu, de tal valor, e você tem a oportunidade de cobri-lo. Agora, o gestor vai poder escolher, de acordo com o tipo de licitação que ele estiver fazendo, do objeto que estiver sendo licitado, usar só essa modalidade aberta ou uma combinação aberta fechada. Nessa segunda possibilidade, depois dessa fase de lances, aqueles que estiverem até 10% do menor lance, têm a oportunidade de dar um último lance fechado, ou seja, sem que os outros licitantes estejam vendo aquele lance. E a gente espera, com isso, reduzir ainda mais o preço final da contratação. E essa padronização dos pregões eletrônicos vale para os estados e municípios quando há transferência de recursos da União para esses entes federados? Exatamente. E com isso, a gente espera induzir essa prática. E estamos, inclusive, ofertando a nossa plataforma tecnológica, o Comprasnet, que é usado por todos os órgãos da administração pública federal e já é usado hoje por cerca de 300 municípios no Brasil. Qualquer estado ou município que quiser utilizá-lo vai poder usar também para ter a ferramenta tecnológica para adotar o pregão eletrônico. Agora, para você ter o pregão eletrônico, você tem que ter a publicização dessa demanda do governo federal ou estados e municípios, no caso dessas transferências de recursos. Atualmente, não tem mais a obrigatoriedade de a licitação ser apresentada em grandes veículos de comunicação. Como é que vai ser nesse caso? Isso. A publicidade se dá de duas formas. Ela se dá pela publicação no Diário Oficial da União, no nosso caso, ou do Estado, do município, e também no site do órgão ou entidade que está licitando. Com a nova lei de licitações, que está em fase final de tramitação no Congresso Nacional e que a gente tem participado ativamente dos debates lá, está prevista a criação de um portal nacional de compras públicas. Nós já estamos trabalhando nesse portal, ele ainda não está pronto, mas aí sim você vai ter um portal unificado onde todas as licitações estarão publicadas. Mas, por hora, já há obrigatoriedade dos órgãos publicarem nos seus respectivos sites na internet. E é importante destacar que nós lançamos esse ano também o aplicativo do Comprasnet. Essa é uma ferramenta voltada para o licitante, para os fornecedores. Então, aquele que se cadastra no aplicativo, ele recebe por meio de push no próprio aplicativo ou por e-mail, também os avisos de licitação e, com isso, a gente amplia a publicidade das licitações governamentais. No segundo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Comprasnet. Vamos agora trazer uma pergunta, é do Ronaldo Menezes, ele é gerente de projetos lá de São Paulo, e ele vai perguntar para o senhor qual é o impacto dessa questão do pregão eletrônico, dessas mudanças para os cofres públicos. Vamos ouvi-lo. Em termos de números, quais são as economias reais que o pregão traz para os cofres públicos? Obrigado, Ronaldo. A economia, ela é muito expressiva, Paulo. Nós tivemos um estudo do Banco Mundial que estimou que, se nós terminássemos com a fase aleatória do pregão, que era como se encerrava aquele modo de disputa aberto que eu mencionei anteriormente, nós poderíamos ter um ganho adicional de 7% na redução do preço. Então, com essa sistemática de ter um último lance fechado, a gente está esperando aí ter essa economia. Se nós olharmos que só o Poder Executivo Federal, no ano passado, comprou por meio de pregão eletrônico R$ 19 bilhões, nós estamos falando de uma economia potencial de R$ 1,3 bilhão, só no Poder Executivo Federal. Se a gente ainda olha os outros entes da federação e os outros poderes, essa economia é muito maior. E é um momento importante para fazer essa racionalização dos gastos públicos. Sim, sim. O nosso mandato como servidor público é estar sempre buscando a racionalização dos gastos. Mas, especialmente agora que a situação fiscal é realmente difícil, todas essas medidas de ganho de eficiência, elas trazem uma contribuição muito grande para o governo. Uma outra medida que também tem uma interface com a questão dos pregões eletrônicos é a Plataforma Mais Brasil. O que o senhor poderia falar sobre essa iniciativa do Ministério da Economia? Essa é uma iniciativa do governo. O presidente Bolsonaro tomou uma decisão muito importante de, ao longo dos quatro anos de mandato, convergir em uma única plataforma tecnológica todas as modalidades de transferência de recursos da União para estados, municípios e organizações de sociedade civil. Para você ter uma ideia, hoje são 29 modalidades diferentes, cada uma com uma legislação, com uma sistemática, algumas com sistema informatizado, outras ainda feitas em papel. A Plataforma Mais Brasil é justamente a plataforma tecnológica que vai unificar todas essas modalidades. Já temos hoje cinco modalidades dentro da plataforma e temos um cronograma até 2022 para trazer todas as outras 24 para dentro da mesma solução tecnológica. A pessoa vai poder acompanhar desde quando o recurso é empregado pelo governo federal, ele é destinado até a finalização da obra pública, essa é a ideia? Essa é a ideia. Isso dá uma rastreabilidade tanto para o gestor do órgão federal que repassa o recurso aqui em Brasília, quanto para quem recebe e aplica esse recurso lá na ponta. Então, desde a proposta de um plano de trabalho para eventualmente receber o recurso para uma obra ou para a compra de um equipamento, um serviço feito pelo município, pelo Estado, essa proposta já é enviada pela plataforma, a análise aqui pelo órgão federal concedente, a formalização da parceria, a liberação do recurso, depois quando o recurso chega lá, a sua execução, que aí se dará por meio de pregão eletrônico para contratar o fornecedor, as medições do andamento da prestação do serviço ou da obra e a prestação de contas que o gestor do município ou do Estado faz para a União, tudo isso dentro da plataforma com transparência, com eficiência, com rastreabilidade. A meta é que até 2022 todas essas modalidades estejam na plataforma? Estejam na plataforma, exatamente. E aí nós estamos falando de 380 bilhões de reais que a União transfere anualmente para Estados, municípios e sociedade civil que vão ser operacionalizadas dentro da plataforma. E a plataforma também tem aplicativos, é isso? Exatamente. Nós lançamos um conjunto de três aplicativos, um deles é voltado para o gestor federal aqui do órgão que repassa o recurso para que ele tenha um controle de todo o portfólio de parcerias do órgão dele, o outro é para o fiscal lá na ponta, então o fiscal do município que tem que acompanhar a obra. Antes da plataforma, ele ficava acumulando um calhamaço de papel, de medições, de notas fiscais, e aí um ano, um ano e meio depois, ele juntava essa papelada toda para mandar para Brasília. Agora não, o fiscal faz um acompanhamento em tempo real, ele pode, por meio do celular, tirar fotos para comprovar o andamento da obra, faz o upload dessas fotos na plataforma e aí o gestor aqui em Brasília está acompanhando em tempo real o que está acontecendo. E o terceiro aplicativo é voltado para o cidadão, porque a gente sabe que o controle efetivo é o controle social, que é feito pelo cidadão. Então, as mesmas funcionalidades que o fiscal tem, o cidadão também tem. Então, o cidadão que está acompanhando o asfaltamento da sua rua ou um equipamento que vai para o hospital da sua cidade, ele pode ali, por meio do aplicativo, tirar fotos, fazer denúncia, olha, a obra não está andando, ou comprovar que está. E tudo é georreferenciado, ele é automaticamente inserido na plataforma e permite, portanto, esse acompanhamento em tempo real. É na ponta, no município, que o cidadão vê como as coisas acontecem na prática. Exatamente. E ele vai ter essa rastreabilidade, ele vai saber, olha, o governo federal liberou tantos reais para fazer essa praça, para construir essa creche, o que quer que seja no município dele, ele pode fazer os filtros ali e ir acompanhando em tempo real os repasses que foram feitos, quem foi a empresa contratada, como está a execução da obra e interagir com o governo, prestando informações que vão nos ajudar a ter um bom controle do andamento da aplicação dos recursos. Secretário, a conversa está boa, a gente já volta em instantes. Eu volto daqui a pouco com o secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano Recker. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano Recker. Secretário, uma iniciativa bem recente também do Ministério da Economia e do governo do presidente Jair Bolsonaro é o Transforma Gov, que é um programa voltado para a transformação dos modelos de gestão do Estado. Como que ele vai funcionar? Isso. O Transforma Gov é uma abordagem sistêmica de transformação de todos os ministérios, autarquias e fundações do Poder Executivo Federal que olha cinco dimensões. Estratégia, serviços à sociedade, processos internos, pessoas e estruturas organizacionais. E quais dessas dimensões estão sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão? A Secretaria de Gestão tem sob sua responsabilidade as dimensões de estratégia, de processos internos e de estruturas. As outras duas dimensões são tratadas pelas nossas secretarias parceiras, o Serviço da Sociedade pela Secretaria de Governo Digital e a gestão de pessoas pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. O que a dimensão da estratégia ela preconiza? Na estratégia, nós estamos, pela primeira vez nas últimas décadas, concebendo uma estratégia de governo e de país unificada. O projeto de lei do PPA, que foi encaminhado agora ao Congresso Nacional para vigorar de 2020 a 2023, ele é um PPA muito mais estratégico, focado em entregas à sociedade. Enxugamos os programas, são apenas 66 programas, cada um com um indicador e uma meta e priorizamos 30 empreendimentos já em estágio avançado de desenvolvimento e que poderão ser concluídos nos próximos anos. Agora, nós estamos concatenando outros dois elementos a essa abordagem sistêmica da estratégia. A Endes, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que está em fase final de elaboração, deverá ser publicada ainda este ano, e ela resgata a capacidade do Brasil de pensar a médio prazo. Então, não restrito a um mandato governamental, mas olhando um ciclo de três governos, ou seja, de 12 anos. E estamos trabalhando de forma sistêmica os planejamentos estratégicos institucionais de cada um dos órgãos do Poder Executivo Federal. Até então, cada órgão fazia a sua estratégia a partir de um referencial próprio. Agora, eles terão no PPA e na Endes um referencial de governo, um referencial de país, que todos deverão estar alinhados. E estamos fazendo esse movimento de forma transversal, ao mesmo tempo, em todos os órgãos, para que todos caminhem na mesma direção. Isso para otimizar recursos, não deixar obras paradas no país? Exatamente. Não queremos ter prioridades do Ministério A, prioridades do órgão B. As prioridades são do governo e são do país, em última instância. Então, em tempos de recursos escassos, nós temos que convergir os nossos recursos e os nossos esforços para, de fato, entregar resultados concretos à sociedade. Uma sinergia entre os ministérios também. Perfeitamente. E a dimensão da estrutura? Pois é, a dimensão da estrutura, ela deve ser uma decorrência da estratégia. Qual é a melhor estrutura para eu entregar aquele resultado para a sociedade? Nós queremos quebrar o que existia até então, de se discutir estrutura a partir da própria estrutura. E aí, cada órgão ficar buscando mais cargos para ampliar o seu raio de poder, de influência. Essa não é a lógica. Primeiro, discutimos a estratégia, passamos pela discussão dos processos e aí chegamos na estrutura. Na estrutura, nós temos três comandos muito claros. O primeiro vem da própria campanha presidencial, diretriz do presidente consagrada nas urnas, que é menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, tudo aquilo que nós pudermos delegar para estados, municípios, levando o recurso para a ponta para ser executado lá, assim o faremos. A segunda diretriz é parceria com instituições da sociedade civil. Então, organizações sociais, serviços sociais autônomos, alguns modelos organizacionais que nos dão mais flexibilidade, que nos permitem ter um Estado mais enxuto e mais eficiente na entrega das políticas públicas. E a terceira diretriz é diminuição de níveis hierárquicos. Nós ainda temos, em alguns órgãos, uma cadeia com seis, sete, oito níveis hierárquicos. Isso traz burocracia, isso traz morosidade e ineficiência na aplicação dos recursos. Estamos trabalhando para enxugar estruturas e termos, no máximo, quatro níveis de tomadas de decisão em cada um dos ministérios e entidades da administração pública. E os processos envolvem esse arcabouço ser colocado em prática? Exatamente. Os processos é como que nós lidamos no dia a dia para cumprir a nossa missão. Então, nós fizemos essa repartição aí de competências, mas trabalhando em muita sinergia. Todos os chamados processos finalísticos, que são aqueles que entregam serviços à sociedade, eles estão sendo liderados pela Secretaria de Governo Digital. E nós, na Secretaria de Gestão, estamos olhando os processos internos da administração pública. Então, compras públicas, transferências de recursos, gestão orçamentária, gestão de pessoas, gestão de estruturas, viagens, gestão de patrimônio. Tudo isso tentando trabalhar de uma forma integrada para que a gente ganhe sinergia e cada vez libere mais recursos orçamentários e recursos humanos para trabalhar nas atividades finalísticas. Nessa questão da gestão das pessoas, os servidores também vão ter um papel central aí no transforma.gov? Sim, sem dúvida. A gente está trabalhando com a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, da qual eu faço parte, é uma carreira hoje composta por 964 colegas que, pela própria atribuição, estão dispersos aí em todos os órgãos da administração pública. E nós temos conclamado para que todos se envolvam nesse processo de transformação, multiplicando aí os braços da Secretaria de Gestão em toda a administração pública federal. Agora, a gente está falando bastante dessa questão em termos de governo federal. Em termos de municípios, são 5.570 municípios no país e muitos deles, obviamente, não têm a expertise, o governo federal tem. Sim. É mais complicado implantar essa estrutura toda lá na ponta? É, sim. Nós temos na nossa secretaria uma jurisdição sobre os 192 órgãos e entidades que hoje compõem o Poder Executivo Federal. Para esses daí, a gente pode emanar normas que são de cumprimento obrigatório. Mas nós temos um conjunto de boas práticas que podem ser replicados também por estados e municípios. E nós trabalhamos nesse sentido um catálogo de soluções de melhoria de gestão. Esse catálogo foi apresentado recentemente ao Conselho dos Secretários de Administração dos Estados. E muitas dessas boas práticas estão sendo replicadas no âmbito das administrações estaduais. E temos uma parceria também com a Secretaria de Governo da Presidência da República, que é quem tem aí a competência da articulação federativa. E ela tem levado aos municípios também a disseminação dessas práticas de gestão, adaptando-as às realidades locais. Muito bacana. Agora a gente vai falar sobre uma outra ferramenta de modernização da gestão pública, que é o TaxiGov. E já vamos com uma pergunta da Laísa Silva. Ela é vendedora também de São Paulo. Vamos ouvi-la. O que é o TaxiGov e qual economia ele traz para o Estado? O TaxiGov é uma nova sistemática de prover uma necessidade de deslocamento dos servidores públicos federais em serviço. Como é que funcionava até então? Cada órgão comprava veículos, contratava motorista, contratava manutenção dos veículos, contratava combustível, tinha toda uma estrutura de gestão para ter uma frota própria. Nós substituímos tudo isso por um serviço oferecido de forma transversal. É uma licitação feita pela nossa central de compras na Secretaria de Gestão, que credencia uma cooperativa de táxis selecionada por meio de licitação. E a própria cooperativa vencedora da licitação, ela fornece um aplicativo semelhante a esses que nós estamos acostumados a usar na nossa vida pessoal. Então, quando eu vou fazer um deslocamento, por exemplo, preciso sair do Ministério para uma reunião na Presidência da República, eu não tenho lá um veículo e um motorista me esperando o dia inteiro simplesmente para me levar até lá. Eu chamo pelo aplicativo ali na hora e faço esse deslocamento e o Ministério paga apenas pelo serviço executado ali naquele momento. Isso traz uma economia brutal para os cofres públicos. Desde 2017, 65% da economia, se eu não me engano? 65% aqui no DF. Começamos em 2017, já são 17 milhões de reais economizados só nos ministérios aqui em Brasília. E agora nós estamos expandindo esse modelo para as demais localidades. Começamos pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, onde tem uma concentração maior de órgãos federais. Fizemos recentemente as licitações lá, os preços extremamente competitivos. E nós estamos estimando uma economia potencial de 13 milhões de reais por ano só no Rio de Janeiro, mais 5 milhões de reais em São Paulo. E queremos levar essa solução para todos os locais do Brasil, onde tem órgãos federais. Apenas servidores federais podem desfrutar do TaxiGorge? Sim, é uma solução para o deslocamento do servidor exclusivamente em serviço, como eu disse. Precisa ir para uma reunião, para fazer uma palestra, participar de um encontro, exclusivamente para esse tipo de deslocamento. Alguns carros oficiais ainda foram mantidos por questão de segurança? Por questão de segurança, aqui nos ministérios, exclusivamente para ministros e secretários executivos. Então, houve um enxugamento muito grande na frota. Nós já fizemos três leilões de venda até dos carros que compunham as frotas dos ministérios e que agora a administração pública se desonerou de mantê-los. Perfeito. E a gente falou no comecinho lá do nosso programa sobre esse sistema de compras unificado do governo federal. O que o senhor poderia falar sobre ele? Isso. Estamos trabalhando no Comprasnet 4.0, que é o novo sistema de compras unificado, que vai trabalhar de ponta a ponta o processo de contratação. Desde a identificação de uma necessidade, passando por todo o planejamento da contratação, a fase competitiva da licitação, a assinatura do contrato e depois a gestão do contrato, que também é uma parte muito delicada e que precisa ser acompanhada. Estamos evoluindo a ferramenta que nós utilizamos e para que, num espaço de dois anos, a gente tenha ela totalmente refeita numa tecnologia moderna, integrada e que abarque, como eu falei, de ponta a ponta o processo de contratação pública. Num mesmo local, uma mesma ferramenta vai ter todas as compras do governo federal? Todas as compras do governo federal. Hoje nós já temos as licitações. Então, se você quiser olhar, por exemplo, em 2018 foram 103 mil processos de contratação conduzidos pelo governo federal. Mas exclusivamente o que nós chamamos da etapa de seleção do fornecedor, que é quando a gente faz a licitação, os lances, quem foi o vencedor, mas agora nós estamos ampliando para trás, desde o planejamento da contratação e também para frente, para a gestão do contrato. Essas medidas todas que a gente discutiu aqui, a Secretaria de Gestão tem uma previsão de economia, de orçamentária, sobre todas elas juntas, se vocês já fizeram esse cálculo? Não temos esse cálculo consolidado. Nós vamos, para cada uma das iniciativas, nós vamos fazendo uma análise de viabilidade que envolve ali a estimativa da economia gerada. Então, trouxe aqui alguns números do Taxi Gov. Nós temos também o almoxarifado virtual, compra direta de passagens, a plataforma Mais Brasil, a redução de estruturas. Nós estamos agora justamente trabalhando na construção desse grande indicador, que é o que vai sintetizar todo o trabalho da Secretaria, para que a gente possa comunicar para a sociedade o total de economia gerada pelos nossos esforços. Agora, também a gente tem que ver o outro aspecto de todo esse serviço. Não é só melhorar a gestão do governo federal, é trazer ao cidadão mais instrumentos para ele fiscalizar as ações do governo federal, mais transparência, que também a outra face seria esse aumento da cidadania do brasileiro. Exatamente. A gente acredita muito nisso, é o conceito de Estado como plataforma, um Estado aberto, permeável à sociedade, em que o cidadão possa interagir ao longo da execução da política pública, acompanhar, fiscalizar, denunciar, tomar parte no processo decisório, porque com isso a gente certamente entregará serviços públicos de maior qualidade, mas também fortalecerá a cidadania, como você bem colocou. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. Foram esclarecedoras essas iniciativas ligadas à gestão do governo federal? Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Eu conversei com o secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano Recker. E o Brasil continua em Pauta aqui na Nova TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E o Brasil continua em Pauta aqui no Brasil.